Continuando essa parte 3 do sistema digestório, vamos dar uma olhadinha nas porções gerais do sistema digestório como funções de apreensão do alimento que é feito pela boca, a mastigação pelos músculos da mastigação, a deglutição feita por três órgãos, que é a língua que inicia a deglutição, a faringe e o esôfago. A digestão, que é um processo enzimático, que nós já comentamos, a absorção quando cai na corrente sanguínea, feita principalmente pelo intestino delgado e o que não é absorvido será eliminado como o material fecal. Aqui uma composição, os órgãos do canal alimentar, que tem músculo que promove o trânsito do alimento pelo peristaltismo, a glândula, que produz a enzima e a secreção através do ducto em direção ao canal alimentar. Esse canal alimentar é dividido em uma parte supra-diafragmática, os órgãos são a boca, a cavidade oral, faringe e esôfago, boca, cavidade oral, faringe e esôfago e os órgãos infradiafragmáticos, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Mais as glândulas anexas, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Bom, a parte externa, a boca, é formada pelos lábios e bochechas. O lábio tem uma estrutura de lábio superior, o lábio inferior e as bochechas, que tem pele por fora. A parte de dentro é mucosa, avermelhada. E entre a pele e a mucosa nós encontramos músculos. A musculatura do lábio é chamada de músculo orbicular da boca e a musculatura que forma a bochecha, o músculo bucinador. O bucinador tem uma importância fundamental porque ele promove a sucção do alimento, mantendo esse alimento dentro da boca quando nós estamos mastigando. A partir do momento que o alimento é colocado na boca, ele é colocado na cavidade oral, essa cavidade é dividida em duas porções. Uma porção pequena, que eu estou grifando aqui, que é uma porção entre os lábios e os dentes. E essa porção entre lábios e dentes é uma porção bem pequenininha, chamada de vestíbulo da boca. Enquanto que atrás dos dentes nós temos uma ampla cavidade, que é a chamada cavidade própria da boca. Essa cavidade própria da boca tem limites. Ela tem um teto formado pelo palato duro e o palato mole. Então, o palato duro e o palato mole formam o teto dessa cavidade própria da boca. Um assoalho formado pelo músculo conhecido como milo e ódio. É o assoalho da cavidade. As paredes laterais são formadas pelas bochechas. E esse alimento é colocado, ele entra anteriormente, é colocado na cavidade oral. E a língua vai empurrar esse alimento por essa abertura, que eu vou circular aqui. Essa abertura vai permitir que o alimento passe da cavidade oral para a faringe. Essa abertura estreita é chamada de ístimo das falses. Então, ístimo das falses é uma comunicação, uma passagem que o alimento vai atravessar da cavidade oral em direção à faringe. Aqui com mais detalhes, eu estou observando aqui o palato duro. O palato duro é formado pela maxila e por um outro osso do crânio, que é o osso palatino. E o palato mole, que é muscular, tem vários músculos no palato mole. E uma projeção cônica, que é essa pontinha aqui projetada do palato mole, chamada de úvula palatina, popularmente a campainha. Nessa passagem, então aqui é o teto da cavidade oral, o assoalho. E mais ou menos nessa região, eu tenho aquele ístimo das falses, por onde o alimento vai atravessar caindo na faringe. Se eu observar, no ístimo das falses, eu tenho um aglomerado de tecido de defesa de um lado e do outro, chamado de tonsila palatina. Conhecida popularmente como amígdala. Então já dá para entender que no quadro de amidalite, essa tonsila palatina aumenta de tamanho e ela vai fechar aquela abertura. Ela vai bloquear o ístimo das falses, dificultando o processo de deglutição. No interior da cavidade oral, nós vamos encontrar a língua. Nós podemos dividir a língua em regiões. Essa região mais posterior, que está presa da língua, é a raiz da língua. Uma grande parte da língua chamada de dorso. As margens laterais, então uma margem lateral esquerda e direita. E uma ponta da língua chamada de ápice. Na raiz da língua, se eu observar a raiz da língua, a forma da raiz da língua é completamente diferente do dorso da língua. O que nós encontramos no dorso da língua? No dorso da língua, é possível encontrar essas elevações. Na lateral da língua, outras elevações um pouquinho diferentes de forma. E espalhadas pelo dorso, elevações menores. E essas formações são chamadas de papilas linguais. Essas papilas linguais, elas têm a função de captar o gosto. As maiores papilas linguais estão próximas da raiz da língua. Não na raiz, próximas da raiz da língua. São essas papilas aqui, que vão formar um V invertido. Chamadas de papilas circunvaladas. São as maiores papilas, são as maiores papilas gustativas. Na raiz da língua, o tecido da raiz da língua é um tecido de defesa. Então, esse tecido de defesa na raiz da língua é uma tonsila chamada de tonsila lingual. Então, quando colocam aquele palitinho de madeira, o abaixador de língua, colocam o abaixador de língua para abaixar essa língua e observar a integridade dessas tonsilas linguais. A tonsila lingual, ela ocupa a região chamada de raiz da língua. A língua tem diversos músculos e essa musculatura da língua atua para que a língua inicie o processo de deglutição. Quais são os músculos? O gênio glosso, o ioglosso, o estiloglosso e o pálatoglosso. Percebam que o glosso sempre mantém porque glosso é referente à língua. E para terminar, as glândulas salivares maiores, que são pares, são as maiores glândulas. A nossa glândula paralela à orelha, chamada de glândula parótida. A glândula que fica abaixo da mandíbula, chamada de glândula submandibular. E a glândula que fica abaixo da língua, chamada de glândula sublingual. São produtoras de saliva que facilitam a digestão de carboidratos.